Oi Anas Gauchada, tudo foi um especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Camperilídeo. Já desta feita eu quero retornar no assunto referente aos lenços. Então eu quero falar sobre as diferentes formas e como que o gaúcho utilizou o lenço ao longo do tempo. Então como o mate já está pronto aqui, é só eu terminar essa coisa aqui e a gente já vai com conteúdo. Mas enquanto eu tomo o mate, então eu peço que tu confere. Se você já está inscrito aqui no Youtube, quando eu estou com o Barrelinha Campeira, aproveita e ativa o sincero da Ego Madre e as notificações que sempre, mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Então roncou a cunha, vamos para o conteúdo. Então primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que a utilização de lenços não é uma invenção dos gaúchos. Diversas outras culturas utilizam lenços em diversos períodos da história e cada uma de um um jeito bem específico e num formato com uma finalidade bem específica. E outra coisa que é interessante é que nem sempre o lenço esteve no pescoço dos gaúchos, ele esteve em outros locais em alguns momentos da história. Então sempre que eu publico algum vídeo que eu apareço de lenço com nó específico, o pessoal acaba me perguntando por que que eu estou utilizando o nó X no lenço de tal cor, por que que o meu lenço está por fora da gola, por que que não está por dentro, que não é assim que se usa e assim por diante. Então este vídeo aqui, Tchê, é meio que para a gente contar a história, entender a história e acabar derrubando alguns paradigmas a respeito dos lenços. Então ao longo da história o gaúcho utilizou os lenços em três locais, na cabeça, sobre os ombros e por fim no pescoço e também no braço, mas eu vou falar mais para frente. Então primeiramente vale explicar como que o gaúcho utilizou o lenço na cabeça. Então isso aparece a partir ali do século 15, 16, 17, que é o lenço no estilo corsário, que é como os marinheiros utilizavam. Então eles utilizavam o lenço na cabeça como os piratas, os marinheiros, onde o lenço vai amarrado à cabeça e amarrado atrás protege as orelhas, o pescoço e também a cabeça do sol forte. Então esse era o jeito que era utilizado pelos marinheiros, então é o estilo corsário que é justamente para proteger a cabeça do sol. Outro momento também que o lenço foi utilizado na cabeça foi pelos tropeiros, pelos birivas, então esse a gente chama de estilo sereneiro, que era justamente para proteger do sereno. E ele tinha utilidade nos dias quentes, nos dias frios, de dia e de noite. Então, por exemplo, nos dias quentes se utilizava o lenço no estilo sereneiro para proteger a cabeça, as bochechas e as orelhas e também o pescoço do sol quente. Então se botava o lenço assim, amarrava ele, dava um nó simples, sem muito trabalho mesmo, porque era justamente a funcionalidade dele, era o estilo sereneiro. Durante o dia então protegia do sol, do calor para não se queimar, protegia até as bochechas do sol e ainda em cima se utilizava o chapéu também, protegia o pescoço do sol. E à noite acabava protegendo do frio e também do sereno. E quando terminava a lida, que estava em um local coberto, seguro, que não precisava mais utilizar, simplesmente eles soltavam para trás e o lenço ficava preso ao pescoço. Então não tinha um cuidado muito grande com o lenço, porque era justamente uma peça, um pedaço de pano funcional. A outra forma de se utilizar o lenço é sobre os ombros, a meia espalda. Então tu larga, simplesmente bota ele aqui e acaba dando um nó. E esse nó tem que ser simples e firme, que é justamente para ele não cair. Então esse aqui é o lenço atado a meia espalda. É interessante a gente falar o termo espalda, porque ela vem do castelhano, a palavra espalda, e significa a parte posterior, a parte de trás, as costas. Então esse lenço ele ficaria a meio lombo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Então a frente ele fica assim e as costas dessa maneira. Então esse é o lenço a meia espalda. Há também quem ata o lenço a meia espalda da seguinte maneira, por baixo do braço. O que também pode ser feito sem problema algum. Geralmente então tu acaba atando do lado esquerdo, porque a maioria das pessoas são destras, então tu acaba guardando a faca do lado esquerdo. Então facilita a tirada da faca sem atrapalhar. Então geralmente o lenço a meia espalda ele vai atado do lado esquerdo. Uma outra coisa que é interessante, que o lenço atado a meia espalda, para quem, para os campeiros que trabalhavam para fora, que estavam no campo aberto e tudo mais, era mais prático o lenço estar a meia espalda porque era mais fácil, caso precisasse ser utilizado. Por exemplo, se precisasse ser utilizado para acalmar um cavalo, era muito fácil de sacar e cobrir os olhos e a cara do cavalo com o lenço a meia espalda. Não precisava desfazer o nó nem nada. Então para colocar também era mais fácil. Simplesmente tu passa aqui ou joga ele sobre os ombros. Então esse é o estilo de utilizar o lenço a meia espalda. Para os momentos de peleia também era muito bom ter o lenço utilizado a meia espalda, porque facilitava na hora de tirar. E como o lenço é de cedo, naquela época a briga era um ferro branco, então se utilizava o lenço com uma forma de escudo. E ele estar aberto assim a meia espalda facilitava e muito. E por fim então, a gente tem o momento em que o lenço vem para o pescoço. Ele vem de duas formas. Ele pode ser usado de forma triangular assim dobrado ao meio e usado meio aberto no pescoço, quase como se fosse a meia espalda, só que aí o nó ele vem ser um pouco mais para cima. Então a gente pode dar um nó simples aqui, sem problemas e utilizado assim. Era utilizado assim antigamente pelo mesmo motivo de ser ele também a meia espalda, para ser mais fácil de sair para os momentos de peleia. Então era só segurar e o peão conseguia sacar fácil o lenço. E também já podia preparar para ser utilizado como escudo, né? Ser utilizado no braço, por isso que eu falei. Então a gente tem esses dois momentos, né? De ele ser utilizado aberto no pescoço. E é interessante que quando eu utilizo ele aberto no pescoço, as costas ele fica com esse detalhe aqui, ó. Ele é mais abertinho, bem caprichado as costas. Então depois o lenço ele começou a ser dobrado, começou a ser enrolado, vamos chamar, vamos dizer assim. Dessa forma aqui, que é a forma que a gente utiliza hoje. E aí que aparecem as duas aplicações, por dentro da gola, que aí teria a função de proteger o colarinho das camisas, que antigamente o colarinho das camisas era uma peça, a camisa era uma peça muito cara. Então assim tu protege o colarinho do suor e da sujeita. Então suja o lenço, que é mais fácil, mais barato, mais simples é lavar e proteger o colarinho das camisas que se tinha menos. Tem uma coisa que é interessante, que antigamente o pessoal tirava o colarinho das camisas, virava ele para utilizar de novo, para saber, para a gente ver como a camisa era algo que era muito caro. Então por isso que era utilizado por dentro e até com o nó um pouco mais próximo ao pescoço. E também depois pode ser utilizado ele por fora da gola, sem problema assim. Aí que entra a questão da cor do lenço, dos nós de lenço, serem utilizados de forma política para representar um posicionamento ou uma ideologia. Isso foi só a partir de 1893 com a Revolução Federalista. Então até antes disso, tu dá um nó maragato, um lenço shimango e vice-versa, não tinha problema porque não se tinha essa conjectura social em cima do lenço, social não política em cima do lenço. Era simplesmente uma peça que servia de funcionalidade e também como um adorno. Então, Tim, mais ou menos é isso aí, a história do lenço, para a gente ter um esclarecimento a respeito das formas que a gente pode estar utilizando o lenço e também para a gente poder se defender quando alguém questionar o tipo de lenço que você está usando e o porquê de estar usando esse lenço. Eu vou deixar aqui um link fixado no primeiro comentário, que é de um livro, Tim, louco de especial que tem toda a história da Pilcha e tem muita informação que é do parceiro Giovanni Primieri. O nome do livro é Indumentária Gaúcha dos Bailes Antigos aos Tablados. É louco devendo ser mais de 500 páginas, tem gravura, tem foto, foto antiga, foto nova produzida, tudo bem nos detalhes com maior caprichão. Pode comprar o link aqui, está no primeiro comentário fixado, bem caprichado. E se esse vídeo, então, Tim, te agradou, tu já sabe o que fazer, né? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envio no atos para toda gauchada e ajude a linha Campeira a esparramar ainda mais a nossa rica cultura mundo afora. No mais aqui, Tim, deixa um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo linha Campeira. Agora sim, ó.